Fala traders, beleza? Você é novo no canal e ainda não me conhece? Meu nome é Breno, sou criador do canal Teams Traders e esse canal tem o foco de ajudar você iniciante. Então se você é iniciante e quer aprender sobre o mercado Forex, o mercado nacional, você está no canal certo. Então já se inscreva no canal e ative o sininho e deixe o like nos vídeos, porque assim toda vez que eu postar um conteúdo você será notificado. E não esquece de, quando terminar o vídeo, acessar a descrição, porque lá na descrição tem as playlists com um link direto para as playlists. E lá tem várias aulas passo a passo e é lá onde eu vou estar atualizando e colocando o conteúdo, montando aí um curso de Forex e um curso do mercado nacional, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar umas operações que eu estou trazendo de scalping, beleza? Não existe só um tipo de scalping, scalping é a modalidade que seriam operações rápidas, normalmente curtas. Então são como ideias de tiro de sniper. Então a modalidade em si é chamada de scalping. Mas dentro do scalping tem várias operações e estratégias diferentes. E na de hoje eu vou trazer uma diferente, tá? Mas dentro da modalidade scalping. E nos vídeos anteriores sobre mini-entes em operações scalping, eu tenho outras, tanto de retração como de tiros curtos, beleza? Então vou mostrar para vocês aí a operação do dia de hoje. E não esquece, já segue aí nosso Instagram, porque quando eu não trago conteúdo aqui para o canal, eu posto lá, sempre educacional, ajudando, tirando dúvidas e postando operações, beleza? Então acompanha aí, fica até o final, compartilha com os amigos para o canal crescer. Um forte abraço e bora! Então bora lá, né? Trader, começar mais umas operações do dia de hoje. E pessoal, hoje eu vou trazer outro tipo de estratégia dentro do scalper, tá? Scalper é a modalidade de tiro curto, tá? Rápido. Já dentro do scalper, você tem vários tipos de estratégia. Você tem de retração, você tem de rompimento. E é essa que eu vou trazer hoje, beleza? Para vocês, espero que gostem. E algumas pessoas me perguntam, Breno, por que tu só opera um contrato e etc? Não faz 10 mil por dia? Primeiro, que 10 mil não tenho condições de estar fazendo por dia, porque eu não tenho banca para isso. Segundo, o foco do canal é iniciante. Então, por que quem já boleita alto não vai estar seguindo meu canal? Então, aqui o foco é iniciante. Então, não tem para que eu operar com 10, 12 contratos. Então, eu opero com um contrato aqui para trazer conteúdo para vocês. E depois, às vezes, eu vou na minha banca lá, faço mais operações. Ou então, aumento para 2, 3 contratos. E aí, bato minha meta do dia e beleza. Então, o foco do canal é ajudar vocês. Vou ver se eu pego essa venda aqui. E eu vou dizer o porquê dessa venda. A gente está em uma tendência autista grande. E aí, eu vou esperar ele começar a perder força. Como você viu, vários pavis aí. E aí, na primeira vela contrária, eu coloco uma ordem de venda ou de compra abaixo da mínima. No caso, essa como é venda, é na mínima. E aí, espero romper e dar continuidade para uma possível correção. Então, esse é um tipo de scalpel, tá? Que a gente pode estar fazendo aí. Se fosse caindo, a gente iria colocar o quê? Uma posição de compra no rompimento da máxima do candle contrário. Então, nesse caso, como está subindo, todas foram verdes. Quando deu a primeira vermelha, eu vou ter uma ordem de venda na mínima desse candle. Como vocês viram aí. E aí, o que é que eu fiz? Vou deixar meu alvo lá, pessoal. E vou descer no meu stop gain. Porque nosso intuito principal não é ganhar dinheiro. É proteger o capital. E aí, tudo que vinha é lucro. Então, a gente já protegeu aqui a ordem. Já vou jogar para a máxima desse candle. Se ele voltar, ele tira a gente aí com lucro. E se ele for lá no take, show de bola. Então, é isso aí. Ó, quase no take. Cheirou, cheirou. Tem problema. Se ele voltar, ele tira a gente aí, mas com lucro. Pronto. Voltou. Não tem problema. R$11,00 de gain. Vamos esperar outra oportunidade. E é isso aí. Se ele vai no take, ele ia dar uns... Se der, se take, aí ia dar uns R$30,00. Mas não tem problema. Vamos esperar outra operação. Beleza? Olha só, subindo. Eu já vejo essa região muito forte aí para venda. Já vejo que os compradores perdem força nessa região. Vou esperar aparecer um candle contrário. E vou botar nova operação aí no rompimento da mínima, tá? Lembrando com ordem O, beleza? Beleza? Olha só. Pegou já a nossa operação. Beleza? Vamos ver. Lembrando, quando der oportunidade, eu já tiro o risco da operação. Beleza? Bora ver. Olha só. Caraca, moleque. Foi no... Cheirou a linha, velho. Mano. I had that take. Tenha calma, pessoal. Paciência. Né? Vamos devagarzinho. Ele não rompeu de cara por causa que tem uma média passando aí, como vocês podem estar vendo, beleza? E aí faz com que ele repite. Voltei. Quase. NM5 entrando no fluxo do vendedor. Agora. Bora, rapaz. Oxi. Me ajuda. E galera, não esquece, já deixa o like aí. Ó, take. Pronto, mais um take. E é isso aí. Vamos esperar mais outra oportunidade, beleza? E a gente bate a meta de hoje. Sim, galera. Não se esquece. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra toda vez que eu postar conteúdo, vocês serem notificados. Caso fique alguma dúvida, deixa aí nos comentários e olha a descrição dos vídeos que tem uma playlist de forex e uma playlist de mini, tá? Então vocês podem estar acompanhando. Eu vou soltar até formar um curso completo aí pra vocês, beleza? Vou trazer também mais pra frente operações de tendência. Só que como foca aqui a iniciante, iniciante começa com pouco dinheiro. Pra começar com pouco dinheiro, a única chance é scalp. Não tem pra onde correr. Agora, se você não gosta de scalp, então junte mais dinheiro e você tem tendência, beleza? Vamos ver se dá outra oportunidade aqui e a gente pega, beleza? Olha só. Olha só, mais uma esticada. Você percebe o tanto de pavio, né, pessoal? Pavio, pavio, pavio. Isso tudo aí é força vendedora. Isso aí já passa uma ideia pra gente de quê? Que nessa região tem venda, tá? E que os compradores perdem força nessa região. Então, aparecer um tendo contrário, a gente tá rompendo a mínima, já que a gente tá em tendência de alta. Olha só o tanto de pavio aqui, ó. Pavio, pavio, pavio. Então, isso daí já dá venda. Então, vou esperar um pavio contrário e aí operar no rompimento buscando sempre correção. Buscando essa média aí, beleza? Ó, tá vendo, pessoal? Foi lá na média. Vamos ver se ele vai bater nessa linha azul, que é a mínima. Bateu. Olha só, se ele descer, eu vou buscar agora uma operação de retração nessa linha verde, beleza? Ó, se ele descer e romper aí, eu vou buscar um scalpel de retração, beleza? Agora vai. Pegando aí, a gente entra com a compra, beleza? Pegou. Pegou nossa operação. Agora é uma operação de retração, tá, pessoal? Dentro do scalpel, é como falei, tem várias operações, tá? Olha só. Começou a retrair. Pessoal, eu tô achando que vai dar uma explodida pra cima, que não vai ser tão rápido que a gente não vai ver nem subir direito. Olha só. Segurou, segurou. Tá acumulando. Fluxo, o comprador entrando. Entrando compra, ó. Agora vai entrar compra, ó. Começou a absorver. Absorveu a venda, tá? Absorveu. Agora a compra vai empurrar pra cima, beleza? Olha só. Agora, pum. Pancada. Bora? Rompendo aí. Olha a pancada, quer ver? Olha a pancada que ele vai dar pra cima quando ele romper essa reunião aí. Vou proteger aqui. Olha só. Olha só o relatório. Vou mostrar aqui pra vocês. 1 minuto e 25 segundos. Tempo total. Beleza? É só a operação no mini. Ok? Em gráfico aqui o resultado. E é isso aí, pessoal. Forte abraço. Espero ter contribuído em algo pra vocês. Tamo junto e fui!